Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamir Smota e no vídeo de hoje temos uma receitinha de pão de iogurte natural. Gente, esse pão fica muito fofinho, muito saboroso e é super fácil de fazer. Então já clica no gostei pra mim, inscreva-se no canal se não é inscrito. Eu aproveito sempre o comecinho do vídeo pra pedir porque depois a gente sempre esquece, não é mesmo? E vamos lá, vamos começar a nossa receitinha de hoje. Em um recipiente vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco, 1 terço de xícara de chá de água morna e 2 colheres de sopa de açúcar. Vou misturar esses 3 ingredientes aqui. Agora eu vou esperar aqui uns 2 minutinhos pro fermento ativar. Agora que eu agordei o meu fermento começar a ativar, vou adicionar 1 terço de xícara de chá de óleo, 1 ovo inteiro, o nosso iogurte natural. São 170 gramas de iogurte natural, ou seja, um copinho de iogurte, né? Geralmente eles têm 170 gramas, outros 160 gramas. Então você pode ir lá comprar o copinho de iogurte e usar um copinho de iogurte. Esse meu aqui é iogurte natural caseiro. Então eu tenho a receitinha do iogurte natural aqui no canal, vou colocar na descrição pra vocês. Então vocês podem utilizar, olha, o seu iogurte natural feito em casa nessa receitinha ou o iogurte comprado também. Então são 170 gramas. Nosso pão vai ficar uma delícia! Pão de iogurte! Agora vamos adicionar meia colher de sopa de sal. Pra essa receitinha de pão de iogurte nós vamos utilizar aproximadamente 500 gramas de farinha de trigo, tá? A minha está peneirada, porque eu adoro usar a farinha de trigo peneirada, porque a massa fica super fofinha. Vou colocar um pouquinho dela aqui e já vou misturar. Você pode usar um fuê, uma colher de pau ou uma espátula mesmo ou uma colher normal, né? Uma colher de sopa normal porque daqui a pouco a massa vai ficar difícil de mexer então nós vamos ter que sovar, colocar a mão na massa e sovar essa massa maravilhosa aqui. Então eu vou misturar bem esses ingredientes e essa farinha inicial e já volto. Misturei bem aqui. Então agora a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Dependendo da farinha, né? A gente pode precisar mais ou menos que os 500 gramas que eu falei, né? E também vamos precisar de um pouco de farinha para untar, para enfarinhar a bancada também, né? Para sovar ela até desgrudar das mãos. Então pode ser que a gente use um pouco mais aí que 500 gramas. A minha massa já está ficando bem firme. Já está ficando bem grudentinha, né? Vamos colocando a farinha aos poucos. Não precisa ter pressa porque quanto mais você manipula, né? A farinha, a massa, melhor. Mais fofinho ele fica. Pronto. Agora que já está, olha, bem difícil de misturar assim eu vou tirar aqui esse pano. Ainda tem bastante farinha aqui, olha. Vou colocar minha massa aqui. Vou colocar a farinha por cima. E já vou colocar a mão na massa. Agora a gente tem que ter muita atenção para não passar do ponto de farinha para a nossa massa não ficar seca, né? Para manter essa umidade maravilhosa do pãozinho de iogurte. É uma massa que ela vai desgrudar das mãos só que ela ainda vai continuar meio grudentinha, tá? É importante ela continuar grudenta porque quer dizer que ela ainda vai estar muito úmida que é o que a gente quer. Ó, vou colocar esse restinho de farinha aqui. Por enquanto eu coloquei exatamente 500 gramas aqui. Gente, eu não vou precisar de mais farinha. Então agora eu vou começar a sovar essa massa. Quanto mais tempo você sovar, melhor. Mais fofinho ele vai ficar. Ó, ela ainda está grudando na minha mão. Mas ela soltou, né? Então é esse o ponto que a gente quer. Vou evitar colocar mais farinha aqui. Então eu vou sovar aqui durante 5 ou 10 minutinhos. E já volto, ó. Vou mostrar como ela está agora. E daqui a pouco, depois de sovar, vou mostrar para vocês. Você vai rasgando ela assim, ó. Ela fica bem fofinha. Pessoal, eu sovei a minha massa e olha só como que ela está. Ó, ela está grudando, está vendo? Mas ela solta da mão. Eu acho que eu coloquei, depois que eu parei de filmar, mais umas duas colheres de sopa só, tá? A mais. Depois que eu parei de filmar para eu poder sovar até ela parar de grudar na minha mão. Eu vou jogar um pouco de farinha aqui onde eu amassei, né? Onde eu comecei a massa. Vou colocar ela aqui e vou colocar mais farinha por cima. e agora eu vou cobrir com um pano e esperar crescer até dobrar de tamanho. O tempo vai depender da temperatura ambiente. Aqui hoje está abafado, mas está mais para o fresco. Então, acho que vai demorar de 30 a 40 minutinhos. Então, assim que dobrar de tamanho, eu volto para mostrar para vocês. Bom, eu cobri ele aqui e vou deixar ele crescendo lá dentro do micro-ondas, porque ela é bem abafadinha abafadinho e quentinho, né? Então, ela cresce super bem lá dentro do micro-ondas. Pessoal, estou de volta 40 minutinhos depois. E olha que linda está a nossa massa de pão. Aqui eu tenho uma forma de bolo com furo no meio e eu untei com bastante óleo, olha. E é aqui que eu vou colocar os meus pãezinhos. Você pode fazer o formato e usar a forma que você quiser, tá? Eu vou fazer nesse aqui hoje e eu vou dividir a minha massa em seis. Vou tirar aqui as bolhas. Eu vou pesar, gente, mas é opcional, tá? Você não precisa pesar, você pode fazer a olho se quiser. Decidi fazer dez bolinhas, né? Então, eu dividi a minha massa em dez. Eu vou abrindo ela assim, ó. E vou embutindo aqui para baixo assim, olha. Faz uma bolinha e vou bolear aqui na bancada. E vou colocar aqui na forma. Última bolinha. Vou arrumar o espacinho para ela aqui, olha. Vou colocar aqui e pronto. Agora, a gente vai cobrir de novo da mesma forma que antes e vai esperar crescer novamente. Eu esqueci de falar para vocês, não sei se vocês notaram, mas a massa não está grudando mais nada, nada, nada. Está uma delícia de trabalhar com ela. Foi uma delícia formar essas bolinhas. Então, foi assim que eu quis modelar elas hoje. Vou cobrir, colocar de volta lá no microondas para deixar crescer de novo por aproximadamente trinta minutos novamente. Então, daqui a pouco eu volto. Pessoal, o pão ficou crescendo. Eu deixei ele crescendo mais tempo porque ele estava ficando lindo, lindo, lindo. Então, eu deixei ele crescendo por cinquenta minutos e olha só que maravilhoso que ele está. Agora, como ele cresceu muito, muito delicadamente, eu vou pincelar a gema aqui, olha. com cuidado para não furar ele porque senão ele vai afundar, né? E eu vou levar para assar no meu forno pré-aquecido em cento e oitenta graus. Vai levar aproximadamente uns quarenta minutos para ficar pronto. E você deixa aí até ficar douradinho do jeito que você gosta. Se você gosta mais branquinho, você deixa menos tempo. Se você gosta mais moreninho, você deixa mais tempo. E eu vou levar lá para assar. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Pessoal, o nosso pão ficou pronto e maravilhoso, gente. Olha que lindo que ele ficou. Está super quentinho. Tirei do forno e esperei alguns minutinhos, né? Mas ainda está bem quente. E eu vou desenformar, né? Vou tirar ele aqui da forma para mostrar para vocês. Olha que gracinha que ele ficou. Eu recomendo que você desenforme ele ainda quente mesmo, porque senão aqui, olha, ele vai ficar muito úmido por causa do tipo de assadeira que a gente utilizou, né? Na verdade, todos os pães eu gosto de desenformar ainda quente, porque daí aqui, ó, muitas vezes cria uma crostinha, fica com uma casquinha mais crocante, fica uma delícia. Agora eu vou tirar um pedacinho para mostrar para vocês. Deixa eu tentar destacar ele aqui. Está tão fofinho, gente. Olha isso. Nossa! E está tão leve. Está muito leve. Gente, que maravilha esse pãozinho de iogurte. Olha isso. Olha, não estou fazendo força nenhuma. Ele está muito fofo. Hum, parece que está uma delícia. Olha só, gente. Como que ele desfia. Olha que fofinho. Está maravilhoso. Vou experimentar com esse aí a manteiga, hein? Pessoal, façam na casa de vocês, porque está incrivelmente saboroso, macio, fofinho, levinho. É um pãozinho de sal, tá? Ele não fica adocicado, ele mais para o salgadinho, assim, para comer no café da manhã, no café da tarde. Dá para comer recheadinho com presunto e queijo, com requeijão, com o que você quiser. Saudável, caseiro. A gente sabe exatamente o que tem nesse pão. Maravilhoso, gente. Pessoal, e eu quero saber o que você achou desse pão. Depois que você fizer ele, volta aqui para me contar, porque ele realmente, gente, é muito gostoso. É sempre muito importante compartilhar esse vídeo. Então compartilhe suas redes sociais, no grupo da família. Clica no gostei e inscreva-se no canal para continuar recebendo as próximas receitinhas que eu trouxer aqui para o canal. Gente, eu vou deixar aqui na tela mais uma receitinha muito especial para você continuar assistindo e talvez já fazer ainda hoje. Um beijo. Tchau, tchau.